Música Uma boa noite de sono garante saúde e disposição durante todo o dia. E a Nipolife vai além, oferece produtos terapêuticos, magnetizados com infravermelho longo e opção vibroterápica. São colchões, travesseiros, assentos para carro, dentre outros, com tecnologia japonesa e alemã. A Nipolife trabalha com equipe qualificada e as melhores matérias-primas. E traz mais uma novidade, as bermudas anticelulite com nanotecnologia impregnada ao tecido, além de palmilhas magnéticas.